A Canção Nova em um só lugar, Canção Nova Play. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo São João. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus olhou para Natanael que vinha a ele e disse a seu respeito, Eis um verdadeiro israelita no qual não há fingimento. De onde me conheces? Disse-lhe Natanael. E Jesus lhe respondeu, Antes mesmo que Felipe te chamasse, quando estava sob a figueira, eu te vi. Natanael respondeu, Rabi, tu és o Filho de Deus, tu és o Rei de Israel. Jesus lhe respondeu, Porque te disse que te vi sob a figueira, tu crês, Verás coisas muito maiores. E ele acrescentou, Em verdade, em verdade, eu vos digo, Vereis o céu aberto e os anjos de Deus subindo e descendo sobre o Filho do Homem. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Vamos assentando e cantando. Na presença dos anjos a ti, cantarei louvores. Na presença dos anjos a ti, cantarei louvores. A primeira vez que eu precisei fazer uma viagem internacional, foi onde nasceu tudo o que nós tivemos de meios de comunicação. Eu tive que ir do Brasil, para Paris, para depois me juntar a um grupo e daí ir para a Holanda, onde ia ser essa reunião, que gerou justamente aquilo que chamou-se Lumen, com o propósito de evangelizar pelo mundo inteiro, pelos meios de comunicação. Isso foi lá em 1983. Interessante que eu ia sozinho. Não conhecia nada, não sabia nada. Era uma aventura verdadeira. Claro que, bem antes, eu tentei encontrar alguém que fosse me receber. Então, me comuniquei, mandei cartas, falei com pessoas aqui no Brasil, mas, interessante, todas as comunicações que eu fiz, de nenhuma delas eu tive resposta. Mesmo a Cidinha Romero, aqui de Lorena, muito próxima a nós, nessa época ela estava na França. Ela estava lá em Lourdes, fazendo um curso. Claro, eu nem imaginava que Lourdes fosse tão longe de Paris, né? Uma viagem muito longa. Mas, na minha necessidade, era alguém do Brasil, lá, se ela pudesse chegar lá para me receber. Eu apelei para tudo. Entre outras pessoas que tentaram me ajudar, foi Dom Cipriano, do Mosteiro Beneditino do Rio de Janeiro, que tem feito programa na nossa televisão, esteve na tenda, nessa última segunda-feira. Porque, um dos membros da Comunidade Manuel do Brasil, era da França, já tinha voltado para lá. Mas, também, essa comunicação que o Dom Cipriano fez, entrando em contato com esse senhor, lá em Paris, ele morava na periferia de Paris, também não veio resposta nenhuma. Nas vésperas, eu falei com o Dom Cipriano, e disse, olha, não veio nenhuma resposta. Eu tinha que viajar, né? Eu saí do Rio de Janeiro, sem saber, se lá, alguém iria me receber. Quando eu cheguei, depois, lá, quando eu tomei consciência, do que a coisa era, era mais assustadora, do que eu pensava. Porque eu calculava, que ia encontrar um aeroporto, como esses do Brasil. No máximo, grande, como o do Rio de Janeiro. Só que, era muito mais. E eu... Bom, o que que eu fiz? Quando sentei-me na poltrona, no avião, aqui no Brasil, eu entreguei a proteção dos anjos, e pedi mesmo, que o meu anjo da guarda, ele fosse comigo, ele estivesse na minha frente, que ele preparasse tudo, porque agora, eu estava inteiramente, nas mãos de Deus. Eu nem sabia, se alguém ia poder me receber, quando eu chegava lá. E depois, ia andar lá, e encontrar o lugar, para onde eu iria. O meu francês, era do tempo do ginásio, algumas palavras, eu lembrava, e como é que eu ia me virar. Bom, quando nós estávamos para descer, primeira vez que se avisou, que começamos o procedimento de descida, novamente, eu pedi ao meu anjo da guarda, que fosse na minha frente. Mas, na hora de descer, me esqueci de tudo. Enfrentar tudo aquilo novo, aquela nova realidade. Lá fui eu, né? Com as minhas coisas na mão, e tal. Quando eu cheguei a um certo lugar, onde todo mundo, tinha que, apresentar os seus documentos, vem na minha direção, um guarda, com esses fardões antigos, eu reparei logo, ele era baixinho, gordinho, um bigode enorme, né? Aqueles fardões antigos, era realmente um, um guarda de muito antigamente. E o que me chamou a atenção, especialmente, é que ele tinha, não sei quantas medalhas, aqui no peito, com aquelas, com aquelas tiras de pano, e aquelas medalhas, mas estava cheio aqui, você pode calcular umas 20 medalhas, pelo menos, com as fitas aqui. Ele veio na minha direção, com um sorriso muito simpático, né? Falou alguma coisa em francês, que eu não entendi, ele fez um sinal, e eu segui o sinal dele, e fui na direção que ele me, me apontou. Andando naquela direção, são aquelas portas automáticas, que, quando eu me aproximei, a porta se abriu, e eu vi, do outro lado, quando a porta se abriu, o sorriso, desse senhor, da comunidade Emanuel, com quem Dom Cipreno, havia se, se comunicado, que eu conheci aqui no, no Brasil, me esperando do outro lado, com um sorriso, eu nem me voltei, para trás, para agradecer ao guarda, tal alegria, graças a Deus, encontrei, era só ele, de todas as pessoas, eram, mais de seis, sete pessoas, que eu havia, entrar em contato, lá estava ele, graças a Deus, daí eu vi, como seria difícil, eu sair daquele aeroporto, e tomar condução, e tomar metrô, ele me acompanhou, e tudo, quando eu voltei, depois da viagem, primeira vez, que eu me encontrei, com Dom Cipreno, eu agradeci, muito a ele, por ele, ter entrado em contato, porque foi aquele senhor, justamente, quem me recebeu, lá, e contei, toda a história, para ele, quando eu acabei, de contar, Dom Cipreno, que vocês começam, a conhecer melhor, agora, pela televisão, me olhou, com aquele sorriso, matreiro dele, de monge beneditino, e disse para mim, Jonas, aquele vozeirão dele, onde é que você, está com a cabeça, e o estranhe, disse, Dom Cipreno, ele disse, é, existem guardas, desse tipo, me descreve, de novo, e eu disse, olha, um pardão, antigo, um azul marinho, bem carregado, com o peito, cheio de medalhas, e tal, disse, existe guarda, desse jeito, no mundo de hoje, e depois, Jonas, disse ele, que, nem, examina, nem, manda você, examinar os documentos, e carimbar, etc, que te indica, uma, uma porta de saída, e você sai, por ela, sem fazer nada disso, onde é que você, está com a cabeça, você não me disse, que, antes de sair, você pediu, ao anjo, antes de descer, você pediu, fui eu, que tive a surpresa, e disse, era o meu anjo, eu não sabia, e disse, Dom Supriano, é verdade, ele disse, é isso mesmo, que eu nunca pensei, que a gente pudesse, ter tido, uma experiência, com um anjo, dessa forma, porque é claro, se ele aparecesse, como um anjo mesmo, a gente se assustaria, daí que eu caí em mim, e fiquei, anjo da guarda, e anjo da guarda, lá estava ele vestido, com um fardão antigo, porque ele é muito mais antigo, do que todos nós, e eu fiquei perguntando, por que, aquelas medalhas, todas com aquelas fitas, daí que eu caí, na conta, foram todas as medalhas, que ele ganhou, para poder, quando ele fez, um grande feito, para me guardar, para me proteger, para me libertar, de situações, eu disse, como meu anjo da guarda, teve problemas comigo, desde o meu nascimento, mas ao mesmo tempo, como eu pude, dar a ele, lindas medalhas, e fiquei contente, por causa do meu, do meu anjo, é claro, que eu começando a contar, vocês já começam a ver, o fim agora, muitos anos depois, eu fiz uma aventura, de novo, de ir, a terra santa, sozinho, eu me comuniquei, com o Frei Pascoal, aqui do Brasil, que eu já conhecia, ele morava, e mora ainda, na terra santa, então me comuniquei, com ele, o senhor pode me receber, ele disse, sim, estarei esperando você, no aeroporto, e tal, e eu fui, praticamente, daqui para Roma, de Roma, para Tel Aviv, lá em Israel, direto, para me aventurar, sozinho, na terra santa, claro, com o Frei Pascoal, mas quando eu cheguei, o Frei Pascoal, estava lá para me receber, me levou até a casa dele, mas quando chegamos em casa, ele disse, olha eu, estou com uma dificuldade, porque nessa última, peregrinação, que eu fiz, eu acabei, machucando o pé, mas eu continuei, a peregrinação, porque eu tinha, 40, quase 50, peregrinos comigo, indo para todos os lados, eu não podia parar, né, e calçando, o calçado, da mesma forma, eu comecei a sentir dor, sentir dor, sentir dor, mas eu tinha que continuar, quando eu cheguei aqui em casa, eu fui ver o estado, dos meus pés, do meu pé, o machucado estava muito feio, eu fui ao médico, e o médico me disse, olha padre Pascoal, o senhor quase, contraiu uma, uma gangrana, porque, o seu, o seu pé está muito, arruinado, e disse, o meu, o Frei Pascoal, o médico, me ordenou, descanso, 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 eu apenas fui lá, até lá, para ir buscar você, ele mora em Jerusalém, né, mas eu não vou poder te acompanhar, então disse ele, eu vou fazer um esqueminha, né, faço um traçado, para você, como se fosse uma planta, e te indico, como você ia aos vários lugares, e eu enfrentei, essa aventura, né, ele me dizia, hoje você vai visitar, por exemplo, o Jardim das Oliveiras, e tal, ele fazia o esquema, traçado, por onde eu devia ir, a condução que eu devia tomar, ou então, se eu ia a pé, né, e lá, como é que eu devia me conduzir, e lá ia eu, e fiz tudo em Jerusalém, desse jeito, sozinho, eu fui a Belém também, né, foi uma experiência maravilhosa, porque tendo que enfrentar tudo isso, o que eu fiquei conhecendo, o que eu fiquei sabendo, foi maravilhoso, daí graças a Deus, passaram-se os dias, mas eu tinha que ir lá, ao norte de Israel, onde está a Galileia, com o mar de Tiberias, diz, e depois Nazaré, tinha que ir lá, e como é que eu ia fazer? Graças a Deus, o Frei Pascoal, tinha uma peregrinação, ele melhorou, ele ficou praticamente, uma semana, de descanso, e ele então enfrentou, e foi, com essa turma, e eu fui junto com eles, daí visitei, o norte da, de Israel, mas, para voltar, eu tinha que voltar sozinho, porque ele ia continuar, a peregrinação, e lá no norte, eu devia tomar, uma condução, para vir de novo, até a Tel Aviv, para tomar o, o avião, e voltar para, para o Brasil, bom, o Frei Pascoal, me levou até, a rodoviária, comprou a passagem, para mim, deu, o dinheiro na minha mão, eu não quis receber, mas disse, não, fica com esse troco, porque você vai precisar, dele, e me pôs, no ônibus, e eu estava certo, que entrava no ônibus, e eu ia até, que ela vive, só que para minha, surpresa, não era assim, ele só ia, a uma próxima cidade, e pronto, bem longe, de Tel Aviv, quando eu chego nessa cidade, era uma cidade grande, uma rodoviária enorme, e eu não conhecia nada, eu estava, durante a viagem, toda sentada ao lado, de um senhor, quando eu vi, que o ônibus parou lá, eu arrisquei, o meu inglês, né, e conversei com ele, a respeito da passagem, ele falou, que a minha passagem, era só até aquele lugar, não era até Tel Aviv, não, e, daí tudo bem, eu tenho que descer lá, e como é que eu vou me, me virar? Bom, desci, mas no primeiro impacto, eu nem sabia para que lado ir, porque nem em inglês, as placas eram escritas, eram todas escritas em hebraico, só em hebraico, e árabe, aqueles traçados do árabe, e agora? Se pelo menos houvesse inglês, né, eu ia tentar me virar, mas nada mais, nem sabia que direção eu ia tomar, você imagina uma rodoviária, a de São Paulo já seria grande, essa rodoviária era maior, como é que eu ia me virar ali, para saber até onde, pelo menos para onde eu devia ir, interessante, quando de repente aquele senhor, com quem eu viajei na mesma poltrona, o tempo todo, apareceu ali, e me perguntou em inglês, se eu estava com dificuldade, eu disse, estou, né, eu tenho que ir para Tel Aviv, arriscando o inglês, né, e não sei para onde, ele me pegou pela mão, e disse, venha comigo, e fomos juntos, quando chegamos, ele indicou o guichê, né, onde eu devia comprar, a passagem, nos despedimos e tal, e ele, foi embora, daí eu fui lá, e pedi a minha passagem, em inglês, né, e eu disse, tu, Tel Aviv, ele preparou a passagem e tal, e eu pus o dinheiro, e ele me disse, em dólares, não, tem que ser na, na moeda, é o cheque, eles tem que ser em cheque, bom, daí eu guardei os dólares, procurei o troco, que o Frei Pascoal, me havia dado, e disse, vai ser útil para você, e apresentei para ele, quando eu apresentei, ele disse, que não dava, e agora? E eu disse, para ele, onde é que, troca, change, change, ele disse, no, no, e eu fiz de todos os lados, na rodoviária, não se trocava dinheiro, não tinha como trocar dinheiro, dentro daquela, rodoviária, e agora, e agora, eu comecei a entrar, em desespero, porque o meu dinheiro, não dava, eles não aceitavam, não tinha onde trocar, como é que eu fazia, quando eu olho assim, aquele senhor, de novo, apareceu, no guichê, e disse, está com dificuldades, eu disse, estou, imagine, em inglês, ele disse, o que que foi, agora? Eu disse, eu não posso trocar dinheiro, ele disse que, esse dinheiro aqui, não dá, mas ele disse, mas dá, é suficiente, nem sei o que que ele falou em inglês, né? Mas, é suficiente, e tal, eu disse, mas ele disse que não, daí ele foi lá, e começou a conversar com ele, daí não conversaram nem em inglês, conversaram em, em hebraico, né? Eu vi que o, o homem do guichê, discutiu, e tal, mas depois ele, ele explicou, né? Até ele voltou para mim, e disse, one or two, eu falei, one, né? Uma passagem só, daí outros, mas ele, ele disse, ele está dizendo que você falou que eram duas, daí que eu fui perceber, quando eu disse, tu, Tel Aviv, acho que eu não pronunciei bem, para Tel Aviv, né? Ele entendeu, duas, Tel Aviv, né? Dois, Tel Aviv, então duas passagens, não dava mesmo, né? Daí, ele mesmo fez, o, a troca para mim, recebeu, o, as moedas últimas, e deu para mim, ainda na minha mão, eu já fiquei aliviado, daí ele disse, depressa, 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 porque já está saindo, daí ele me levou até o local, né? Ajudou na minha mala, para que eu subisse no, no ônibus, porque ele já estava, praticamente de partida, e fui embora, quando eu, o ônibus foi embora, né? Eu me aliviei, tal, e caí em mim, e disse, puxa vida, segunda vez que eu encontro o meu anjo, e eu não reparei, que era ele, daí eu fui ver que as queições eram as mesmas, só que sem o bigode, sem o fardão, ele estava na terra dele, estava de folga, estava em Israel, estava de folga, não precisava de farda, e não tinha as, as medalhas, nem precisei mais de Dom Cipriano, me explicando, porque, quando é que eu viajo, uma viagem inteira, com uma pessoa, ao meu lado, eu chego na primeira dificuldade, que eu tenho, nem sei para onde ir, ele aparece de novo ali, e pergunta se eu estou em dificuldade, quando eu estou no guichê, novamente, ele aparece, e pergunta se está em dificuldade, e me resolve tudo, me põe no ônibus, anjo da guarda, é para ser anjo da guarda, você não é obrigado, a acreditar, você é livre, em acreditar, ou não acreditar, que eu tive a graça, de estar, duas vezes, visivelmente, com o meu anjo da guarda, só que se você não acreditar, você perde uma grande chance, de se aproveitar, mesmo que você, não queira aceitar, que era o meu anjo da guarda, saiba, que eles fazem por nós, muito mais, do que ele fez por mim, nessas duas viagens, agora eu perguntei, mas porquê, foram em situação de viagens, que ele, se manifestou, sim, porque o principal, papel dele, a principal função dele, é nos levar nessa viagem, rumo, ao céu, e nessa viagem, nós não podemos nos perder, nessa viagem, nós não podemos nos perder, ele foi nos confiado, ele assumiu, a nossa guarda, para nos levar, seguros, para o céu, lá está a nossa pátria, lá está o nosso ponto, de chegada, por isso, ele disse para mim, olha, tem uma viagem, bem mais complicada, que você está fazendo, e para onde eu devo, te levar, né, você já me deu muitos trabalhos, por favor, não me dê esse trabalho, agora, de eu ter a minha missão, frustrada, eu preciso te levar, para o céu, ver se você coopera comigo, para não perder, as minhas, medalhas, eu penso que é, a mesma, coisa, com, você, é a mesma coisa, com você, e tenha certeza, primeiro, o seu anjo da guarda, porque, há um anjo, que Deus, designou, para acompanhar você, desde, o momento, em que você, foi concebido, no ventre da sua mãe, foi bonito, nesse domingo, agora, eu fui visitar, o senhor Wilson, pai da Márcia, que é esposa, do Nelsinho Correia, que está muito mal, no hospital, lá, no hospital São Paulo, que é a sede, da escola paulista, de medicina, onde trabalha, justamente, um cunhado, da Márcia, casado, com, uma irmã dela, ele é professor, de anatomia, para facilitar, então, a nossa entrada, nós entramos, pelo departamento, de anatomia, e justamente, na sala, já de entrada, além dos esqueletos, né, que a gente encontrou, claro, e a anatomia, tem que ter esqueleto, esqueleto completo, né, da cabeça até os pés, vários esqueletos, cabeças e tal, mas eu vi, dentro de uns, frascos, assim, de vidro, umas coisinhas, e ali, um pequenininho, todo aspecto, de gente, eu perguntei, curioso, o que que é isso? Isto é feto? E ele, que é professor de anatomia, me respondeu, sim, são fetos, são fetos humanos, ele foi mostrando, também estava escrito, esse aqui tem, é, quatro semanas, vinte e oito dias, e tal, e disse, este aqui, este, pequenininho, pequenininho, ele está com, duas semanas, gente, tinha todo o aspecto, humano, eu fiquei, abismado, eu, pensei que, claro, com, com oito semanas, com quatro semanas, mas, com duas semanas, quatorze dias, o aspectozinho, humano, desde quando você, tinha, o primeiro minuto, da sua vida, já estava o seu anjo, cuidando, de você, tanto assim, que você está aí, e até você chegar no céu, ele estará, cuidando, de você, ao lado de cada um de nós, aqui está um anjo, né, ele está muito mais atento, na missa, do que a nossa, ele está gostando, de tudo isso, que eu estou dizendo, quando nós chegarmos, a liturgia eucarística, ele vai estar conosco, aqui em adoração, ele vai reconhecer, Jesus presente, aqui no nosso meio, ele vai abismar-se, pelo fato de Jesus, estar celebrando, mais uma vez, o seu sacrifício, por nós, ele vai estranhar, de nós não entrarmos, no mistério, nós sermos tão distraídos, nós sermos assim, tão inconscientes, do que nós vivemos, dia por dia, ele vai chamar, a nossa atenção, porque ele vai adorar, conosco, e durante toda essa missa, ele vai pedir, conosco e por nós, e claro, isso não acontece, só na missa, quando nós fomos embora, ele vai conosco, e deixa eu dizer, ele esteve com você, estará com você, nas suas horas de pecado, nos seus atos de pecado, ele não pulou fora, ele teve que dolorosamente, assistir, tudo, ele teve que dolorosamente, assistir, tudo, e não desistiu, de você, e não vai desistir, por mais atrocidades, que você cometa, ele vai continuar, cuidando de você, fazendo de tudo, para não perder você, até o final, da sua vida, saiba que na sua casa, habitam tantos anjos, da guarda, quantas são as pessoas, da sua casa, além, de todos os outros anjos, que intervêm também, para nos ajudar, para adorar conosco, que beleza, quando nós oramos, os anjos fazem a maior festa, porque eles existem para isso, eles existem para adorar o Senhor, para louvar o Senhor, e eles entendem, todo o valor disso, então, onde há gente orando, deixe de dizer assim, onde há humanos, orando, cantando as glórias de Deus, lá estão eles, eles estão no hábitat, eles não estão agora, no céu, por nossa causa, então, quando existe um pedaço do céu, aqui na terra, eles exultam, eles são os primeiros, a adorar, são os primeiros, a louvar, são os primeiros, a interceder, são os primeiros, a suplicar, por nós, em nosso favor, e gente, nós não podemos perder, esta grande chance, mas principalmente, você viu, na primeira leitura, eles estão aí, para lutar em nosso favor, por quê? Porque, além dos anjos bons, que são os anjos, que nos protegem, existem os anjos maus, todos eles eram anjos de Deus, você sabe de toda a história, como Lúcifer, se revoltou, e como uma grande quantidade, de anjos o seguiu, por isso ele, foi a primeira leitura de hoje, foi expulso do céu, com todos os anjos, rebeldes junto com ele, mas, a triste notícia, quer dizer, o anti-evangelho, mas que acaba sendo, o anti-não, não é evangelho, boa notícia, mas é a má notícia, para nós, mas que acaba sendo, boa notícia, porque daí, nós ficamos atentos, e sabemos, onde estamos pisando, é esta, aí de vós, terra e mar, pois o diabo, aquele que foi expulso do céu, Lúcifer, com todos os seus anjos rebeldes, pois o diabo, desceu para junto de vós, cheio de grande furor, sabendo que pouco tempo lhe resta, se lá no começo do mundo, ele sabia que pouco tempo lhe restava, não era a leitura de hoje, e já começou, a nos perseguir, porque veja bem, aí de vós, terra e mar, pois o diabo desceu para junto de vós, cheio de grande furor, se a Bíblia diz, que é cheio de grande furor, você pode pôr furor nisso, sabendo que pouco tempo lhe resta, não era a leitura de hoje, mas você vê o final desse capítulo 12, é o versículo 17, que diz, enfurecido contra a mulher, o dragão foi combater o resto da descendência dela, quem é essa descendência da mulher? Somos nós, os cristãos, os que observam os mandamentos de Deus, e guardam o testemunho de Jesus, a Bíblia está dizendo claramente, que nós estamos numa guerra, que nós estamos num combate, e gente, não é que de vez em quando, esse combate acontece, não, ele é contínuo, ele é contínuo, ele é contínuo, contínuo, e veja bem, se lá quando ele foi, expulso do céu, ele já sabia que pouco tempo lhe restava, imagine agora, quando da era cristã, da era cristã, nós já completamos dois mil anos, mas, ponha todas as eras para trás, então realmente, hoje nós podemos dizer, que ele sabe que pouco tempo lhe resta, e é por isso que a nossa geração tem penado, e é que está o bonito, nós não somos capazes, de combater, contra os anjos rebeldes, começa por aí, que nós não os vemos, nós não os percebemos, e nós não temos armas, para lutar contra eles, nós não temos armas, para lutar contra eles, com anjo, quem luta, são anjos, portanto, são os nossos anjos, são os anjos de Deus, que combatem contra os demônios, e é importante, que nós saibamos disso, eles entram neste combate, por nossa causa, por causa de mim, por causa de você, os nossos anjos, estão em constante combate, nós temos que ter consciência disso, nós não podemos ignorar, gente, isso aqui não é história de carochinha, não venha me dizer, que isso é simbolismo, porque é o livro do apocalipse, não, não é, pelo contrário, nós precisamos abrir os olhos, estarmos muito atentos, e agradecermos muito a Deus, que Ele colocou, quem pode combater, por nós, que são, os nossos anjos, eles não querem nos perder, eles não querem nos perder, é preciso, que nós nos coloquemos, com eles, ao lado deles, eles não estão aí, simplesmente, para fazer festa conosco, não, eles são, antes de tudo, combatentes, em nosso favor, eu acho que nem preciso falar mais, vamos colocar-nos todos em pé, em primeiro lugar, vamos nós, nos consagrarmos, ao nosso anjo da guarda, vamos retomá-lo, como nosso companheiro pessoal, e em segundo lugar, vamos pedir que realmente, Ele nos, nos ponha a juízo, nessa nossa cabeça, e que nós façamos, uma verdadeira sociedade, com, com eles, porque nós, precisamos deles, irmãos, oremos, isso que nós fazemos Senhor, na tua presença, pode falando, vai soltando a sua voz, nós fazemos Senhor, na tua presença, mas, eu Senhor, mais uma vez, me consagro, ao meu anjo da guarda Senhor, aquele que o Senhor mesmo, colocou, para me guardar, desde, o momento da minha, fecundação Senhor, obrigado Senhor, pelo meu nascimento, obrigado Senhor, pela minha vida, obrigado Senhor, por tudo aquilo que eu já vivi, obrigado por, todas as medalhas, que o meu anjo, acabou recebendo, para poder me defender, me guardar Senhor, obrigado Senhor, porque ele é um, valente guerreiro, combatendo em meu favor, obrigado meu Deus, e hoje, diante de ti, eu novamente Senhor, eu novamente, me consagro, ao meu anjo da guarda, sim Senhor, eu faço esse pacto, essa aliança com ele, meu anjo da guarda, obrigado pela sua presença, obrigado, porque o Senhor, me deu, a sua presença, me confiou a sua guarda, eu me coloco, inteiramente, sob a tua proteção, sim, já lhe dei muito trabalho, eu quero ser um bom companheiro, dá-me a graça do entendimento, dá-me a graça do discernimento, dá-me a graça de juízo, eu não quero que o seu trabalho, a sua função, seja frustrada, não, eu preciso me salvar, e agradeço, porque vives ao meu lado, para eu não me perder, obrigado, porque não foram apenas, em alguns momentos, que eu pude perceber a sua presença, estivesse sempre comigo, até que eu chegue, a pátria celeste, no céu, guarda-me realmente, meu anjo da guarda, eu me consagro a ti, eu faço contigo, esta aliança, guarda-me, em todos os momentos, até que eu chegue, a pátria celeste, cantando, na presença dos anjos, a ti, tudo da Canção Nova, em um só lugar, Canção Nova Play, Toma Pé, Toma Pé, Legenda Adriana Zanotto